Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com. Por lá, o amigo vai encontrar o ensino fundamental completo, tanto na parte de aritmética como na parte de álgebra. Teorias completas, muitos exercícios propostos e, o importante, muitos exercícios resolvidos. Então, amigo, que está se preparando para o Enem, se preparando para o vestibular, se preparando para uma escola técnica ou para uma escola militar. O amigo está no ensino médio, precisando recordar conceitos e conteúdos do ensino fundamental. E você que está no ensino fundamental, cursando o quinto, sexto, sétimo, oitavo ano, não deixe de visitar nosso site. O nosso site é completamente gratuito. São mais de 200 páginas envolvendo todo o conteúdo do ensino fundamental. E é o importante, é um site totalmente gratuito. Você não paga nada, você vai navegar o tempo que você precisar, pelo conteúdo que lhe for importante, sem pagar nada. Não tem cadastro, tem login, não tem seia, não tem nada disso. Não deixe de visitar nosso site. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. E vamos para a nossa próxima videoaula. Com a unidade a nossas resoluções de questões do concurso, faremos agora uma questão da Universidade Federal de Sergipe. Perfeito? O FSE. Tá bom? Uma questão simples, mas é aquela conversa que nós já tivemos. Nós estamos aqui fazendo uma varredura geral em nossa matéria. Perfeito? E esse assunto cálculo de radicais, essa questão está bem, está muito legal. Ela fala de racionalização de denominadores. Perfeito? Vamos fazer essa questão? Então, racionalizando-se o denominador de 3 sobre raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2. Na verdade, eu inverti, né? É 3 sobre raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 5. Obtém-se, aí vem 5 itens, um deles será o verdadeiro, né? Vamos ver, então, gente. Bom, vamos recordar esse assunto que é importante. Como é que a gente faz para racionalizar uma fração cujo denominador é um número irracional? Nós vamos multiplicar dessa forma aqui, né? Nós vamos multiplicar ambos pelo fator racionalizante. Ou seja, o fator que transforma esse denominador num número natural. Perfeito? Então, olha só, o fator racionalizante de um binômio irracional da forma raiz de 2 mais raiz de 5 é o conjugado desse binômio. Ou seja, é o binômio escrito com os mesmos termos, apenas um sinal de ligação e trocado. Então, o fator racionalizante de raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 5 é justamente raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 5. E o que é que eu farei, então? Eu vou multiplicar ambos os termos dessa fração, tanto o numerador quanto o denominador, pelo fator racionalizante raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 5. Tá certo? Então, fica assim, ó. 3 que multiplica raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 5 sobre raiz de 2 mais raiz de 5 que multiplica raiz de 2 menos raiz de 5. Tá claro? E agora eu vou multiplicar, né? Começar a efetuar essas multiplicações. Só que em cima, gente, eu vou deixar indicado, porque vocês vão ver que certamente eu vou cortar. Perfeito? Eu vou deixar indicado na forma de um fator, perfeito? Não vou fazer esse produto. Vou deixar indicado, né? Bom, vamos partir para o denominador e lembrar que isso aqui é como se fosse um produto notável, né? Quer dizer, um produto notável entre irracionais. Como é que eu faço? Isso aqui é soma, isso aqui é diferença, isso aqui é o produto da soma pela diferença e a gente sabe que isso se transforma em quem? Entre o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. O quadrado, a raiz quadrada de 2, olha lá, raiz quadrada de 2 ao quadrado menos raiz quadrada de 5 ao quadrado. A raiz quadrada de 2 ao quadrado, né? Eu vou cortar o 2 com o 2, vai ficar apenas 2. Raiz quadrada de 5 ao quadrado, eu vou cortar o 2, né? Com o índice 2, né? Os poentes com o índice, perfeito? Olha lá, vai ficar apenas 5. Então, eu tenho 3 que multiplica raiz de 2 menos raiz de 5 sobre 2 menos 5. 2 menos 5, isso vai dar menos 3. Então, o que é que eu tenho aqui? 3 que multiplica raiz de 2 menos raiz de 5 sobre menos 3. E agora, então, eu vou promover a simplificação que aparece aqui, né? Olha lá. 3 com esse menos 3. Vou simplificar menos 3 com 3. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar menos 1. E aí, será que está pronto? Não, não está pronto. A gente só vai aceitar frações cujo denominador sejam números naturais. Menos 1 é um número inteiro, não é um número natural. Então, eu tenho que transformar isso em um número natural. E para tal, olha o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar ambos os termos dessa fração por menos 1. Dessa maneira, eu vou transformar esse menos 1 em mais 1. E aí, vai acontecer o que nós estamos querendo. Multiplicando o numerador por menos 1, eu teria menos 1 que multiplica raiz de 2 menos raiz de 5 sobre menos 1 que multiplica menos 1. Isso aqui vai dar 1. Vai sumir esse denominador, não é isso? Então, eu terei menos raiz de 2 vezes raiz de 2, menos 1 vezes raiz de 2. Isso vai me dar menos raiz de 2. Menos raiz de 5 vezes menos 1, isso vai me dar mais raiz de 5. Eu até coloquei o positivo na frente. Raiz de 5 menos raiz de 2 sobre 1, que é claro, raiz de 5 menos raiz de 2. Perfeito, gente? Uma questão tranquila, né? Que não deu muito problema, mas a gente pensou fazer, recordar esse conceito. E vimos aí o produto dessas fatorações, a fatoração, o produto notável, multiplicando a soma pela diferença, valeu por isso. Perfeito? O que a gente falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. Esse assunto cálculo de radicado está muito bem explicado em nosso site. Vale a pena a sua visita. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever no nosso canal matemática muito fácil, aqui dentro do portal YouTube dessa maneira. Sempre que nós postarmos uma nova videoaula, você poderá ser notificado e receber a notificação de que foi postada uma nova videoaula pelo professor Luiz Fernando Reis. É isso aí, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.